15 de novembro de 2023, feriado nacional pessoal. Hoje é quarta-feira e você vai assinar o canal para ter todos os dias a previsão do tempo. Não é legal? E dicas incríveis de vários assuntos, inclusive jardinagem e ver as plantinhas verdejantes. Muito bom, não é? Então, ontem a previsão do tempo enganou todo mundo, né? Falou que só tinha 20% de chance de chuva e caiu um pé d'água com vendaval. Uma loucura. Dizem que caiu até granizo. Não é granito não, hein, galera? Granizo na zona oeste. Bom, hoje a previsão é máxima de 30 graus, só que com uma sensação térmica muito maior devido à umidade relativa do ar. E a mínima de 25 graus. Não estão previstas chuvas, apenas 10%. Mas a qualquer momento chega aí a mensagem da Defesa Civil avisando que veio Toró por aí, né? Pessoal, está todo mundo falando que nunca esteve tão quente assim. Na verdade, nós tivemos muitos anos que ficou fresquinho o verão, né? Ainda não estamos no verão, mas quando era bem novinho mesmo, que eu nadava todo dia durante o verão, a temperatura do rio era 41, 42, 43 diariamente. E hoje dificilmente chega aos 40 graus. O pessoal falou isso que não tinha quando eu era criança, sensação térmica. Alguém pode me explicar o que é essa sensação térmica e se tem um cálculo para dizer qual é a sensação térmica ou se é da cabeça das pessoas? Eu gostaria de ter essa informação. Aí diz assim, 30 graus com sensação térmica. Ontem disseram que a sensação térmica do rio era de 58 graus. Aí eu fico pensando, as pessoas ficam impressionadas com a de 58 graus, nunca fez tanto calor. Não, mas não é 58 graus, era 30 graus. Então você tem que pegar aqueles 41, 43 que faziam quando eu nadava no Flamengo quando eu era criança e transformar para 70 graus, 6 graus, sei lá quantos graus, né? Eu queria a opinião de vocês a esse respeito. E outra coisa que eu queria saber, pessoal. Ali tem duas plantinhas gêmeas. Estão vendo? A plantinha gêmea 1 e a plantinha gêmea 2. Elas nasceram do concreto. Eu quero saber que plantas são essas que nasceram do concreto sem eu plantar. Aí tem gente dizendo que é duas plantas diferentes. Tem gente dizendo que essas duas plantas são iguais. Eu acho que são diferentes. Gente dizendo que é gameleira, que eu nunca ouvi falar. Gente dizendo que é goiabeira. Gente dizendo que é pé de jaca. Gente dizendo que é, o que mais que estão falando? Castanhola. Castanhola para mim era aquele instrumento, né? Que a espanhola tocava no Passo Doble. Não é? Então, não sei que plantas são essas. E eu quero a informação de vocês, expertos do canal. Então, você que é do canal, está me devendo duas informações. Primeiro, essa parada de sensação térmica. Se é uma coisa científica ou se é chutada. E se é científico, qual é a fórmula para calcular a tal da sensação térmica. Ou se é a opinião de quem está falando, né? Eu queria saber isso. E outra coisa que eu quero saber de vocês é que plantas são essas que nasceram tudo concreto. Aguardo, por favor, os comentários urgentemente. Então, pessoal, eu desejo uma quarta-feira, um feriado abençoado a todos nós que lutamos pela verdade, a todos nós que lutamos pela justiça, a todos nós que lutamos pelo bem. Uma quarta-feira, uma semana abençoadíssima a todos do canal.